It's not the first time I felt this heartache It's not the first time I felt my world shape Won't be the last time I cry But there's no tears tonight Even my stress happened all the day break Cause I can feel it in the air Something's different tonight Salve, salve galera, eu sou o Serquilo E estamos vindo a São Paulo paraquedismo Para acompanhar mais um salto do grupo Que é a nossa passageira da vez É a Alana Alana, olá, muito prazer Eu sou o Serquilo Vou te acompanhar nessa aventura, fechou? E essa moça aí? Sou a mãe dela Qual o seu nome? Karina, muito prazer, é o Serquilo Eu vou te acompanhando sua filha nesse salto, beleza? E aí, tá animada? Tô Tá? Tá medina mesmo Tá animada? Tá Primeiro é, tranquilo Depois passa Ou não O que foi essa ideia de me saltar? É mim Ai, coloca a filha na roubada daí Tem que ser companheira, né? E aí, você bora lá pra cima? Preparada? Não Não tô vendo Tchau, tchau! 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 Falei E aí Alana Bora lá pra cima, garoto Isso aí, avião voando Daqui a pouco eu tô saltando E aí Alana Como é essa aventura aí? Tô vivendo até agora? Já sabe que a gente acabou de chegar, né? Tá bom pra gente chegar Vamos olhar ele, tá? Tá vendo o poteirinho? Ó Sabe o que fica? Acabou que pegar a metade do Brasil Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Lá de fora, viu? É só garoto até Tá vendo? 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 Vamos de novo ou vamos comer na pista? Vamos de novo! Pessoal, faz igual, tira a bunda do sofá, bora lá! Isso aí galera! Só vem! Boa! Só vem! São Paulo paraquedis, não sou matão, estou aqui procurando a lana! Achei! Mandaram esse instrutor aqui... E aí Alana, como é que você está menina? Estou bem! Bem o que? Bem nervosa, bem calma, bem pânico? Estou bem! Defina-se bem! Bem! Bem, bem calma? Está tranquilona? Não! Não, espera aí, vamos começar de novo! Ô Laura, explica para ela, que um dos dois no salto tem que estar calmo! Alguém tem que estar calmo, melhor que seja você! O nosso instrutor é esse aqui, eu falei, essa ela deve ter pedido desconto de novo! Pô, a culpa é da mãe! O que? Foi a mãe que pediu desconto, não pediu? Não, não pediu não! Então ela é azarada mesmo? Hã? Ela é azarada mesmo? É! E aí, está preparada? Estou! E aí, menina, vambora? Vambora! 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 Agora acabou! Vamos lá? Vambora! 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 Oi! O Mauro já vai demanajando, nós chegamos, tá bom? Tá! Acabamos de chegar, tá bom? Tá pronto? Tô! Vambora! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal